Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero muito que sim, comigo tá bem, graças a Deus. Tô iniciando mais um videozinho aqui pro nosso canal, eu espero muito que vocês gostem, tá? Se gostarem, já sabe, ó, deixe muito like pra mim, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Ignorem aqui, tá gente, a bagunça e o meu ventilador também tá ligado, então se vocês estiverem escutando uma zoada, é isso. Porque aqui tá muito quente, muito calor. Hoje eu apareci aqui de uma blusinha, ó, um croppedzinho meu, mas tá aparecendo a alça do meu sutiã do mesmo jeito, da mesma forma. Vocês estão me questionando muito sobre isso, de eu estar aparecendo aqui de sutiã. Bom, eu sou uma pessoa que gosto de ouvir os conselhos, gosto de ouvir as críticas, tá? Eu vou me rever mais nessa situação, é porque eu sempre fui assim, gente. Desde quando eu era casada com meu ex-marido, eu ficava de sutiã dentro de casa, eu morava com o tio dele também, morava todo mundo junto e misturado. Chegava a visita, eu tava de sutiã, eu nunca me importei com isso. Até porque o caráter não tá na roupa, tá na pessoa, tá em você. Mas, como aqui também é uma ferramenta de trabalho minha, eu tô me revendo mais nessa questão, tá? Vou aparecer, prometo, vou fazer de tudo, pra aparecer mais aqui com portada de blusinha, tá? Peço desculpa a vocês aí que não gostaram, peço desculpa às mulheres que são casadas, que estão comentando bastante que na hora de me assistir, o esposo fica desconfortável do seu lado assistindo, seus filhos também. Então, por favor, mil perdão, mil desculpas, eu prometo a vocês que eu vou rever esse lado meu. Bom, minha gente, o vídeo de hoje, eu não quero dar muitos cortes, eu não quero fazer edição, tá? Eu simplesmente abri a câmera aqui, pra poder gravar um vídeo pra vocês respondendo perguntas, tirando dúvidas de vocês, que vocês têm muito. Eu deixei uma foto minha, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Ah, dá. Eu deixei essa foto aqui, ó, linda, maravilhosa, gostosa, lá na minha comunidade do YouTube, pra vocês deixarem perguntinhas e tirarem as suas dúvidas. Bom, tem bastante pergunta aqui, tá? Eu vou tá respondendo, vou procurar responder tudo nesse vídeo. É, tem algumas perguntas que eu já li aqui, que são impróprias pra mim, não me faz bem, então eu não quero tá respondendo, tá certo, minha gente? Que é em questão do meu término agora, da minha relação. Então, assim, é uma coisa que eu quero esquecer, tá? É uma coisa que eu quero sumir da minha vida, eu quero agora é seguir, cabeça erguida, olhar pra frente. Então, sobre essa pessoa, vocês perguntaram muito, mas eu não irei responder. Provavelmente eu vou responder só uma, que me achei bem interessante, que é pra poder finalizar o caso, tá certo? Bora lá, começar? E é isso, eu vou tentar mandar beijo pra vocês também, tomara que eu não esqueça, né? Porque às vezes eu vou conversando, conversando, eu acabo esquecendo de mandar beijo. E, gente, outra coisa, vocês estão falando que o meu áudio tá baixo. Não sou eu, galera, é o celular. Ah, o celular é de pobre, é fuleiro. Então, assim, me perdoem, tá? Um dia eu vou comprar um celular bom, uma marca boa. Por enquanto, vai ser esse aqui mesmo. Ele que tem o áudio baixo, por ele ser inferior, bem inferior das marcas aí, boa. Então, é isso, tá? Ignorem, me perdoem. Tomara que vocês estejam dando pra me ouvir. E se não tiver conseguindo ouvir, bota um fone, gente. Por favor, bota um fone pra vocês me ouvirem. Eu quero que vocês me ouçam. E se bora? A primeira pergunta é da Tatiana Santos. Oi, tudo bem? Minha pergunta é... Quantos anos seus filhos têm? Desejo tudo de bom pra vocês e seus filhos. Gosto muito de você. Forte abraço. Tatiana, beijo pra você. É Tatiana Santos. Bom, Tatiana, o Samuel, ele tem... Seis, não, sete. Ele fez sete anos agora em dezembro, mês passado, dia 29. A Manu, ela tem três anos. Ela vai fazer quatro anos. Esse ano agora, em abril. Próxima pergunta é da Liliane Barbosa. Beijo pra você, meu amor. Bom dia, querida. Não tenho perguntas. Não é uma pergunta, gente. Agora que eu tô vendo. Porque aqui é tudo real, viu? Eu vou ler o que tá aqui e falar pra vocês. Quero te parabenizar. Nesses últimos vídeos, tenho visto que você está mais mudada. Confiante, amadureceu um pouco. Continue assim. Manda beijo, por favor. Sou de Fortaleza, Ceará. Beijo pra você, Liliane. E muito, muito obrigada, tá? Pelo carinho. Agora é a vez da Eliane Lima. Beijo pra você, Eliane. Ainda vai trabalhar como manicure? Amo seus vídeos. Obrigado, Liliane. Então, pretendo sim voltar a trabalhar como manicure aqui em casa. Mas, eu tô com os projetos aí, gente. Eu tô trabalhando em algumas coisas. Então, assim, vai demorar um pouco, tá? É que essa questão de unha. Mas, eu sou bem sincera em dizer, eu não tô muito afim em voltar não, tá, gente? Fazer unha. Porque é uma coisa que ocupa muito meu tempo. E a unha aqui é muito barata. E, assim, eu percebo que eu tenho mais renda no YouTube gravando vídeo do que fazendo unha. Então, eu quero focar no meu canal, gente. Eu quero focar aqui na minha vida, mostrando a minha realidade pra vocês. Ajudando várias mães solas. Paola, Gabriele. Beijo pra você, Paola. Você pretende ter mais filhos? Beijo. Amo seus vídeos. Galera, então. Olha só. Eu pretendo ter filho um dia sim. Porque eu quero ter gêmeos. O meu sonho é ter gêmeos. Então, um dia, quando eu me casar... Eu já falei isso aqui no canal. Quando eu me casar, tiver bem, que eu ver que o meu relacionamento vai dar certo. Tiver tudo ok. Minha vida financeira estabilizada. Meus filhos numa escola, estudando, se formando. Talvez eu pense, talvez eu pense em ter filho. E Deus abençoe que venha gêmeos pra vir logo de uma vez. Agora é a vez da Aline Maria. Beijo, Aline Maria. Eita, que essa mulher é linda demais. Gleice, viva sua vida do jeito que você quiser. Não ligue para o que ninguém fala. Beijo pra você e pras crianças. Sou de Verdange, Pernambuco. Um beijo pra você de novo, Aline Maria. Aline Maria. Ela não perguntou, gente. Ela simplesmente está me elogiando. E eu estou me sentindo. Eu amo quando me elogia. Quem não gosta, né? Próxima pergunta é da Arroba K. Só está assim, tá? Beijo, K. É uma menina que está no perfil com a blusa verde. De alcinha e cabelão bonito. Não, ela é branca do cabelão. Gente, muda o nome de vocês. Bota o nome certinho pra eu poder falar. Como fez seu canal crescer? Dá alguma dica melhor que você já fez. Deu certo. Manda beijo. Então, galera. Eu não fiz nada pro meu canal crescer. Eu simplesmente só gravo vídeo e libero. E assim, eu mostro quem eu realmente sou. Entendeu? Não é qualquer crítica que me abala. Crítica ruim, tá, gente? Que me abala. Não é qualquer coisa que me diminui. Que me abala, gente. Então, assim. Seja você. Seja você. E vá, minha filha. Olha pra frente. Porque se você vai olhar pra trás, você não vai ver nada. Você vai ver seu passado. E passado é passado. Acabou. Foca no seu futuro. Olha pra frente. Liga a câmera do celular. Comece a gravar seus vídeos. E mostra a sua realidade. É só isso que eu tenho pra falar. Josiane Fernandes. Boa tarde, Gleice. Não é uma pergunta. É só um elogio. Te acho uma mulher incrível. Sou de Ceará. Manda beijo. Beijo pra você. Josiane Fernandes. Ela é do Ceará. Camila de Moraes. Beijo pra ti, Camila. Boa tarde, Gleice. Se você pretende ir embora da Bahia, tem vontade de morar em outro estado? Sou do Paraná. Aqui é topzera. Gente, eu tenho vontade, sim, de ir embora da Bahia, tá? Isso não é segredo pra seu ninguém. Que se eu tivesse condições, eu ficasse riquinha. Vocês podem ter certeza que eu meti o pé daqui, viu? Eu iria pra um estado maravilhoso. Tipo assim... Maceió, gente. Eu amei a Lagoas. Maceió, então. Eu só passei, assim, de passagem. Mas eu achei lindo. Maravilhoso. Se eu tivesse condição, eu compraria uma casa em Maceió. E eu estaria perto da minha amiga Jéssica. Todo final de semana eu ia na casa dela. E ela iria na minha, gente. É um sonho que eu ainda vou realizar, tá? É só você crer. Você pode tudo. É só crer. Agora a vez é da Camila Pauleani. Beijo, Camila. Oi, Gleice. Me chamo Camila. A minha pergunta é se você pretende voltar a fazer unha. Um super beijo. Então, pretendo, mas não é uma vontade, tá? Mas... Talvez eu nem realize mais essa vontade minha, gente. Porque, assim, como eu já respondi. Unha não tá dando dinheiro. Pelo menos aqui no meu bairro, pra mim. Eu acho que não vai dar. E eu trabalho muito com o YouTube. Ocupa muito meu tempo. Então, pra me conciliar os dois vai ser um pouco complicado. Mas vamos ver, né? Do futuro, quem sabe é só Deus. Cláudia Costa. Gleice, você tem vontade de conhecer o Pará? Tenho muita vontade de conhecer você pessoalmente. Gente, eu vou ser sincera. Eu não tenho vontade de conhecer o Pará, não. Mas se um dia eu tiver a oportunidade de ir, eu vou mesmo pra passear. Mas vontade minha própria eu não tenho, tá? Eu tenho vontade de conhecer Maceió. Porque eu só passei de passagem. Eu tenho vontade de conhecer também Goiânia. Eu tenho vontade de conhecer São Paulo. Tenho vontade de conhecer outras cidades aí. Outras capitais também. Você pretende comprar uma casa pra seus filhos esse ano? Deusiane Souza. Beijo, Deusiane. Então, mulher, esse ano não. Esse ano, misericórdia. Quem dera. Era um sonho ser realizado. Gente, esse ano eu não tenho condição. E eu também não sei se o ano que vem eu vou ter. Eu não sei, gente, quando eu vou ter condição de comprar uma casa. Eu não tenho esse dinheiro pra uma casa, gente. Casa é caro. Vocês falam muito. Gleice, financia. Meu nome é Sujo. Pode financiar uma casa com nome Sujo? Não sei. Ah, sim. Dizem que também tem pelo governo, pela prefeitura, pelo meu cadrasto. Não sei, gente, como é que faz. Mas eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Coisa mais linda. Obrigada, Firmina Silva. Agora é a vez da Amanda Alves. Oi, gatona. Quando vai voltar a estudar? Por que você não faz um curso de unha de gel pra ganhar um extra? Beijos e Deus abençoe. Amanda Alves, um beijo pra você. Gente, eu não tenho vontade de fazer curso de unha de gel, tá? Não é uma coisa que eu gosto de ir lá trabalhar com aquilo. Eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com unhas normais. Inclusive, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Minhas unhas estão uma bagaceira. Mas deixa, eu vou receber meu pagamento, tá? Eu vou receber, gente. Eu tô pretendendo fazer uma unha de gel aqui, ó. Voltar a ficar com as minhas unhas lindas e maravilhosas, como elas eram. Mas agora não, gente. Agora eu não tô podendo, tá? Eu arranquei um dente. Eu paguei caro. R$260 pra mim é caro, tá? É, comprei umas coisas aqui pra casa que vai chegar ainda pela internet. Gente, eu comprei os eletrodomésticos aqui pra casa. Realizei um sonho. Mais um, né? Realizei mais um sonho. Comprei, acho que um, dois, três, quatro. Gente, eu comprei quatro eletrodomésticos aqui pra minha casinha. E eu tô super ansiosa pra poder chegar. Gente do céu. Cada coisa linda. Vocês vão ver. Tô me achando. Bora lá. Tem outra seguidora aqui que eu não sei o nome dela, tá? Arroba o Zer. Beijo, arroba o Zer. Bora ver. Olha o que ela diz. Eu acho que não é uma pergunta, não sei. Sua renda vem somente do trabalho do YouTube? Já que sim, por que você não investe um pouco mais? Então, gente, olha só. A minha renda é do YouTube, tá? O YouTube é o meu trabalho. Eu recebo, sim, dele. Eu também tenho o meu Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil eu uso pra fazer mais é compra. Feira, arroz, feijão, mistura. Eu uso pra comprar comida. E tenho a pensão das crianças, né? A pensão das crianças eu já uso pra comprar alguma coisa pra eles. Um sapato, um chinelo, uma blusa, uma camisa, um short. Porque também vocês sabem que uma pensão hoje em dia, ainda mais pra duas crianças, não dá, gente. Muita coisa. Atualmente, o pai das crianças, eu quero lembrar aqui vocês, que eu não tô falando mal dele, tá? Jamais. Se ele estiver assistindo esse vídeo, a gente resolveu dar uma trégua, tá? A gente resolveu parar de discussão, parar de briga. Até porque temos dois filhos. A gente resolveu parar com essa picuinha. Então, eu não tô falando mal. Mas, atualmente, o juiz determinou ele pagar 600 reais. Mas, desde quando o juiz determinou, ele tem pagado só 400. A pensão do mês passado, que foi dezembro, ele mandou 400. Eu questionei isso a ele. Eu falei, por que você não tá mandando 600? Aí, ele falou, Gleice, eu não tenho condições de pagar 600 reais. Olha, gente. Beleza. Ele falou que não tem condições. Mas, eu acho que ele tem, tá? No meu ver, eu era mulher dele. Eu mori com ele 10 anos. Só que, se ele tá falando que não tem, eu vou respeitar. Eu tô recebendo os 400, né? Porque eu não vou, não posso fazer nada. Eu tenho que receber. E, esse mês agora, de janeiro, ele ainda não pagou a pensão. Era pra ter pago o dia 10. Hoje é quanto? Hoje é 15. Já tem aí, cinco dias de atraso que ele não manda a pensão. Eu ainda não recebi. Mas, também, eu tô tranquila. Eu tô tranquila porque eu precisei de remédio pras crianças. Pro Samuel, esses dias, ele comprou o remédio sozinho. Ele mandou pro Samuel. As crianças tá com ele. Tá passeando. Tá se divertindo. Tá indo na praça. Tá indo pro shopping. Então, assim, eu tô tranquila. Eu não vou questionar ele, não. A gente, questão de pensão, a gente vai resolver na justiça. Mas, com ele, eu tô querendo tratar ele bem. E eu quero que ele me trate bem, com respeito. Pra gente seguir nossa vida com os nossos filhos. Pra poder terminar de criar os nossos filhos. A gente tá criando os nossos filhos longe, tá? Mas, a gente tem que criar. A gente colocou no mundo, a gente tem que se virar. E, agora, é da Valdenice. Beijo, Valdenice. Oi, Iglesias. Tudo bem? Minha pergunta é, você pensa em voltar com o pai dos seus filhos? Tem chance ainda? Gente, voltando, né? A falar do pai das crianças. Bom, eu não penso em voltar com ele. E ele também não pensa em voltar comigo. Primeiro, depois da separação, quem separa? É pra separar, gente. Separou é pra ficar separado. Outra coisa. Eu já me envolvi com outra pessoa, né? Ele sabe. A rede social sabe. O meu público sabe. Que eu me separei. Me envolvi com outra pessoa. Então, fica feio, minha gente. A gente voltar agora, nessa altura do campeonato. E, também, ele tem namorada, tá, gente? Vamos respeitar a namorada dele. Eu fiquei sabendo que ela está grávida. Então, assim, bora manter o respeito. Parem de ficar falando. Gleice, você tem que voltar com o pai das crianças. Gleice, dá uma chance pro pai das crianças. Gleice, vocês dois têm que ficar junto. Gente, bora respeitar. Ele está namorando, tá? A namorada dele está grávida. Então, assim, se caso, eu não sei, ela me segue. Ela vê os meus vídeos. E ela vê os comentários de vocês falando isso. A menina vai se sentir mal, entendeu? Eu me coloco no lugar dela. Se fosse eu, eu não iria gostar. Então, bora respeitar, tá bom? Então, a vida deles lá, a vida dele está andando. A minha também está andando. Então, separou, acabou. Eu vou seguir a minha vida. Ele vai seguir a vida dele. E, gente, por favor, parem. Eu não quero voltar, tá? Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Como eu não quero, ele também não quer. Então, vida que segue. Agora, a próxima pergunta. Da Núbia. Beijo, da Núbia. Eu estou falando muito rápido, né? Chega, eu estou cansada. Misericórdia. Gente, o meu jeito é assim. Eu falo dessa forma. Olá, querida. Como vai sua vida financeira? Teresina Piauí. Você conhece? Não conheço Teresina Piauí. E minha vida financeira, gente, está uma bagaceira. Está uma bagaceira, meu amor. Eu queria tanta coisa que eu não posso. Ai, que dor. Eu queria muita coisa, gente. Eu queria conquistar isso. Eu queria conquistar aquilo. Mas, assim, é tudo devagar, né? Tudo aos pouquinhos. Bora com calma. Caminhar devagar. Um pé de cada vez. Que a gente consegue. Mas, minha vida financeira está como todo brasileiro. Dívida para lá, dívida para cá. Compra para cá, compra para lá. E é assim, gente. Minha vida é assim. Vera Santos. Pretende voltar com o gatinho? Então, para finalizar o assunto. Essa era a pergunta que eu queria responder. Não. Não pretendo voltar, tá, gente? Isso é uma coisa que eu decidi mesmo, de verdade. E, por favor, morra esse assunto de gatinho, tá bom? Parem de falar nele também. Que eu queria perguntar se a gente tem volta. Gente, deixa ele seguir a vida dele. Eu vou seguir a minha. E eu já falei. Se ele gravar vídeo lá, rebatendo o meu vídeo anterior. Eu não vou rebater mais. Porque eu não quero mais gerar polêmica aqui. Então, é isso. Eu não quero mais voltar, tá? A gente já tentou várias vezes. Não deu certo. Então, assim. Eu não sou besta. Eu não sou palhaça. Eu não sou idiota. Eu sou apenas um ser humano. Bom. Humilde. Que eu tentei, muitas vezes, dar certo a nossa relação. E não deu certo. Então, a mesma coisa eu digo. Vida que segue. De ambos os lados. Tanto dele, quanto o meu. Me embaralhei um pouquinho para falar, né? Mas é porque está passando uma menina ali. Aí, eu estava prestando atenção. Gleice, adoro sua simplicidade. Você parece ser tão verdadeira sem frescura. Como que tem? Fiz até aquela receitinha de batata com frango. Creme de leite aqui no canal. Chamamos de escondidinho. Clenide Souza Fazenda. Beijo. Mulher, que nome grande, hein? Bom. É, gente. Eu sou assim. Eu sou essa aqui. Vocês estão vendo, tá? Não tenho frescura, não. Se tiver farinha seca, nós vamos comer farinha seca. E se não tiver, amanhã vai ter, se Deus quiser. Mas, graças a Deus, nunca falta alimento na minha casa, não. Sou daqui de Campina Grande, Cris. Não perco um vídeo seu. Adoro. Eliane Correa. Beijo para você, Eliane. Loucas dos gatos. Essa é minha amiga Aline. Lembrei do teu nome, viu, Aline? Gente, essa seguidora aqui, ela é muito antiga no meu canal. Muito antiga. Eu lembro que eu nem era monetizada. Eu não recebia nada. Eu era simplesmente eu, entendeu? Eu não era uma influência, eu não era um youtuber. Eu não era nada, gente. E ela já me seguia. E ela sempre comentou. Até hoje ela comenta. É uma seguidora topzera mesmo da balada. Gleice, você conseguiu resolver o problema da pensão das crianças? Como está seu relacionamento com o pai dos seus filhos? Eu já falei, né? Sobre a pensão a gente vai resolver na justiça, porque o juiz determinou 600 e ele está dando só 400. E questão do nosso relacionamento? Tá bom. Ele está me respeitando e eu estou respeitando ele. Então, assim, a gente está se dando bem. Em questão das crianças, tá, gente? Ele está cuidando das crianças. Hoje mesmo as crianças estão com ele. Ele pegou, acho que as crianças, foi numa sexta-feira. Não. Foi na quarta ou foi na quinta-feira, gente? Sei que as crianças estão até hoje. Hoje é o quê? Hoje é domingo. As crianças ainda estão com ele. Mas eles vão trazer hoje aqui, à tarde, umas cinco horas. Agora é duas horas. Bora para a próxima. Jéssica dos Santos. Beijo, Jéssica. Oi, Gleice. É pela primeira vez que comento algo aqui. Só dou curtidas, mas estou gostando tanto dos seus vídeos que resolvi comentar. Amo assistir seus vídeos. Deus abençoe. Você e as crianças. Sou de Capela Sergipe. A Val também é de Sergipe. Eu sempre falo da Val, porque é uma pessoa que eu gostei muito dela. Quem conhece a Val aqui no canal, é porque me segue há muito tempo. A Val, ela mora em Sergipe. Ela era namorada do tio do meu ex-marido. Ela morava comigo dentro de casa. Morou um tempinho, não morou muito não, sabe? Acho que uns três meses, quatro meses. Mas o pouco que ela morou comigo, gente, eu gostei. Ela é uma pessoa maravilhosa. Kelly. Beijo, Kelly. Não é uma pergunta. É mais um pensamento bom para você, Iglesias. Viva sua vida em paz com seus filhos. Não deixe nada nem ninguém atrapalhar você. Ama seus filhos. Eu vejo as suas atitudes. Peço a Deus direção de tudo. Foca só no bem-estar da sua família. Que é você e seus filhos. O resto Deus proverá. Obrigado, amiga. Isso mesmo. Você está certa. Coberta de razão. Giane Sampaio. Beijo, Giane, pra você. Tem uma menininha ali na varanda. Olhando pra mim, gente. Acho que ela está pensando assim. Essa mulher é doida. Estou conversando sozinha. Gleice, você pretende procurar? Ou já faz tratamento para os pés do Samuel? Pois ele ainda é criança. Então, galera. Eu já fiz muito tratamento do Samuel, gente. Deixa eu abaixar um pouco aqui o tripé. Tá me incomodando. Eu já fiz muito tratamento do Samuel, ortopedista. E assim, o médico falou que o caso dele é só cirurgia. E ele estava na fila do SUS esperando. Até hoje, gente. Até hoje o menino está na fila do SUS esperando essa tal cirurgia dos pés. E eu não sei, sabe? Eu não sei, não. Como que vai ser, gente? Porque é uma coisa que é muito caro pra fazer particular. Pelo SUS eu já corri muito, já corri muito atrás. E nunca dá certo, gente. Nunca dá certo. Eu espero um dia que eu tiver condição, sabe? Deus me abençoar pra mim poder ir lá e fazer a cirurgia do meu filho particular. Porque eu já corri muito atrás. E eu não consigo, gente. Eu não consigo. Eles falam pra mim esperar. Aí passa meses e meses. Eu ia atrás de novo. Eles mandam esperar. É uma confusão, gente. Vocês não têm noção. Vocês acham que é fácil. Mas não é fácil. Tem gente que me julga. Ah, você não corre atrás do pé do menino. Gente, eu já corri tanto. Pra quem tá de fora vendo, é ser fácil. Desde quando o Samuel nasceu, o pai dele comprou uma bota ortopédica do Rio de Janeiro. A bota foi mil reais. A bota veio do Rio de Janeiro. A gente usou no Samuel. Usou, usou, usou. O médico disse que resolveria. Não resolveu. A gente colocou gesso. O menino ficou tempo de gesso. Não resolveu. A gente fez fisioterapia do Samuel. Não resolveu. A gente levou o Samuel pra Vitória da Conquista. No hospital lá, ortopédico. Só resolve coisa de ortopedia. Famoso de Vitória. O médico... Aí depois disse que o médico falou que ele iria ficar na fila do SUS esperando a cirurgia. Vocês entenderam? Então, gente, parem de me criticar. Dizer que eu sou errada. Que eu não corro atrás. Eu já corri tanto. Mas não é fácil. Bora pro próximo. Gleice, qual app você usa pra editar seus vídeos? Jaciel Ferreira. Beijo, Jaciel. Amiga, eu uso o InShot, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Nesse celular também tem. Eu vou pegar pra provar, tá? Vou provar que eu uso o InShot. Aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. InShot. É esse aqui. Esse aplicativo. Eu uso pra poder editar os meus vídeos. Do YouTube, tá bom? Bora pra próxima aqui, né? Calma aí, eu perdi. Próxima pergunta. Ai, gente, eu perdi. Gleice Mulher. Quando tu vai tirar o resto dos esmaltes das unhas? Brincadeira à parte. Mas queria saber mesmo se você volta à sua profissão de manicure esse ano ou não. É, eu já falei, né? Sobre a unha. Eu não sei, gente. Eu não tô querendo muito, não. Não, não tô com muita coragem. Eu não tô muito afim. Mas bora ver mais pra frente. Quem perguntou foi a Geisa Miranda. Beijo, Geisa. E esse esmalte aqui, minha gente... Não, eu vou mostrar. Eu tenho que mostrar de perto. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha, minha gente. Vocês estão me matando lá no Instagram. Falando. Gleice, pelo amor de Deus, tira esse esmalte. Gleice tá feio. Gleice tá me dando agonia. Tem uma mulher que falou que tava com vontade de botar o meu dedo na boca dela pra ruer esse esmalte aqui. Gente, eu não aguento vocês. Eu não aguento. Eu vou tirar, minha gente. Eu prometo. Deixa meu dinheiro cair na conta. Eu vou fazer uma unha de gel aqui, ó. Vocês vão ver como vai ficar linda. Então, aguarde, tá? Só não pode infartar. Não infartem. Bora pra próxima. Você ainda voltaria com seu ex? Pai dos seus filhos? Manda beijo. Beijo pra você, Tamires. Não, eu não voltaria, tá, Tamires? Aconteceu muitas coisas. Agora, bora pra Neuza, gatinha. Ela só me chamou de gatinha. Beijo, Neuza. Ana Melissa. Beijo, Ana. Só acho que você combina mais com seu ex do que com gatinho. Gente, tem coisas aqui que eu não queria ler. Mas como o vídeo é sem corte, sem edição, eu não tenho como prever a pergunta do seguidor, entendeu? Mas, bora pular. Danúbia. Ah, não. Já li essa daqui, gente. Suiane Cruz. Beijo, Suiane. Ai, Jesus. Eu tô saindo aqui do trem. Gleice, o que aconteceu com você e a Gal? Não entendi porque vocês não se falam mais. Responda se você se sentir confortável. Caso contrário, mande só um beijo pra mim. Suiane Cruz. Beijo pra você de novo, Suiane. Então, gente. Não aconteceu nada demais comigo e com a minha irmã. A gente simplesmente não sei o que aconteceu. Tipo assim, ó. Eu tava no Espírito Santo, lá em Vitória. Eu acho a minha irmã, assim, muito arrogante. Eu acho a minha irmã muito assim... Sei lá, sabe? É um pouco assim... Eu acho que é o nosso gênio. O nosso gênio não se bate. Eu sou ignorante pra caralho, tá, gente? Eu sou essa pessoa aqui. Humilde, batalhadora, trabalhadeira, honesta. Mas eu sou uma ignorante, cara. Eu sou. Não pisa no meu calo que eu sou tremenda. Então, assim... Quando eu tava aqui na Bahia, a minha irmã tava lá em Vitória, né? Ela já tinha quase um mês que tava lá. Eu não ia pro Espírito Santo. Só que aí ela ficou me chamando. Mano, vem pra cá. Vem passar Natal. Aí eu falei, não, mano. Eu não vou. Eu tenho umas coisas pra resolver aqui. Aí ela continuou chamando. Outra vez ela chamou de novo. Bora, mano. Vem passar Natal com a família e tal. Aí eu falei, não vou. Aí na terceira vez ela me chamou, que foi quando eu terminei com o gatinho, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Porque eu terminei mesmo. Tô sem graça aqui. Aí eu ia dar a notícia pra ela que eu iria, né? Aí ela chegou em mim e falou bem assim. Ô, mana, me divulga aí no Instagram pra me ganhar seguidor. Aí eu peguei e falei assim. Divulgo sim, divulgo. Só que eu tava tão ocupada, gente, que eu não divulguei. Aí eu falei pra ela, ô, mana, já que eu tô indo, aí quando eu chegar eu divulgo você, que é até melhor que a gente vai estar juntas. Mas eu divulgo você no Instagram. Aí ela pegou e falou assim. É, vem mesmo. Eu vou ficar esperando você. Depois que você chegar eu vou embora. A gente fica aqui um tempo, passa Natal e depois eu vou embora. Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei lá, gente, eu divulguei ela. Ela tinha 300 e alguma coisa de seguidor, né? Aí, depois que eu divulguei ela, ela foi pra mil e pouco seguidor. Aí um dia, um certo dia, a gente tava na sala conversando, né? As minhas irmãs, a minha cunhada. A minha outra irmã mais velha não tava, tava no trabalho. Aí ela pegou e falou bem assim comigo. Comigo não, conversando. É, ainda bem que os seguidores que eu tenho, nenhum, eu já tinha. Aí eu olhei pra cara dela assim e falei, não, oxe, eu não te ajudei? Você só tinha 300. Depois que eu te divulguei, você foi pra mil e pouco. Aí ela, ah, eu não quero saber, não sei o que, não sei o que. Começou a falar lá e eu não dei mais atenção não, sabe? Eu comecei a mexer no celular e fingi que eu não tava ouvindo. Aí eu fiquei chateada. Eu fiquei chateada por isso, tá? E simplesmente cortei o papo, cortei o assunto, não converso. Ela me chamou pra passar Natal do ano que vem, tá, gente? Natal na casa dela o ano que vem. E eu também, eu acho que eu não quero, eu não vou. Porque eu e essa irmã, a gente não se bate. Eu sou ignorante, ela também é. Então, assim, a gente não se bate mesmo. Já eu e a minha irmã mais velha, que é a dona dessa casa aqui, a gente se entende melhor, porque a gente foi criada juntas. E a Gal, a gente não foi criada juntas. A gente foi criada afastada, separada. E eu e a dona da casa aqui, não. A gente sempre foi criada juntas. A gente cresceu juntas. Tudo junta, gente. Então, eu sou muito apegada a ela. E ela a mim, entendeu? A gente, por isso que a gente tem essa, essa afinidade maior. Beleza. E vocês também falam muito, né, Gleice? Por que que você não divulga o canal da Gal? Ela abriu um canal aqui no YouTube. Por que que você não divulga? Por conta dessas coisas que aconteceram, tá? Eu não tô sendo ingrata. Eu não tô sendo desumilde. Eu só tô querendo ficar quieta, gente. Eu não tô querendo divulgar ninguém. É uma coisa minha, uma opção minha. Um exemplo. Eu vou lá e peço 200 mil reais pra Virginia Fonseca. Ela é obrigada a me dar esses 200 mil reais? Não, minha gente. Ela não é obrigada. É que na minha irmã, eu sou obrigada a divulgar ela? Não sou. Sabe por que também que eu não divulgo? Porque lá no passado, ó, mas lá no passado mesmo, quando eu tinha, acho que uns 10 inscritos, 10 seguidores, eu cheguei na minha irmã, mandei o WhatsApp pra ela, mensagem. Falei assim, mana, eu era pequenininha, gente. Eu não tinha quase ninguém de seguidor. Eu falei, mana, divulga o meu... E ela tinha pouquinha gente no Instagram e tinha pouquinha gente no WhatsApp dela, né? Eu falei, divulga pra mim meu canal lá no seu Instagram e divulga pra mim no status do seu WhatsApp pras pessoas verem e virem me seguir. Aí ela falou assim, tá bom, vou divulgar. Aí eu fiquei aguardando. Toda hora eu entrava lá no Instagram dela pra ver se ela tinha divulgado. Eu entrava nos stories do WhatsApp. Toda hora eu parava pra ver, toda hora eu parava pra ver. Aí assim, no mesmo dia, né? Aí eu mandei mensagem pra ela depois de uns minutos depois. Acho que meia hora depois, ou foi uns 20 minutos depois, eu mandei mensagem, aí mana, você divulgou? Aí ela falou, divulguei sim, você não viu não? Aí eu falei, oxe, você divulgou aonde? Aí ela falou, eu divulguei lá no Instagram e no WhatsApp. Aí eu falei, ah tá, vou lá ver. Aí eu fui no Instagram dela, não tinha divulgação. Aí eu fui no WhatsApp, não tinha. Aí eu voltei lá e falei, ô mana, você divulgou mesmo? porque não tá aparecendo pra mim não. Aí ela falou, ah não, é porque sai, sai rápido. Se você não, se você não viu, mas já saiu então. Aí eu falei, oxe, mas não é 24 horas pra sair? Aí ela falou assim, não, eu divulguei, já saiu já. Gente, 30 minutos. Meu amor, não tem como não. Os stories do WhatsApp, os status, acho que é 24 horas. E os stories do Instagram também é 24 horas. E não tinha 30 minutos que ela disse que tinha divulgado. Eu fiquei esperando pra ver e nada. Aí quando ela disse que divulgou, eu fui lá ver e não tinha nada. Então assim, ela não me estendeu a mão lá no passado quando eu precisei dela. E eu precisei só pra fazer uma simples divulgação, só pra colocar o trem lá e pronto. Ela não fez, gente. Ela não fez. Acho que era medo, né? Medo da gata que crescer, ser reconhecida. Só que não adiantou nada, minha gente. Adiantou nada. Eu corri atrás, eu me esforcei, eu fui guerreira e hoje eu tô aqui. E quem tá precisando de mim? Ela. Quem precisou de mim pra ganhar seguidor? Ela. Eu virei as costas? Não. Eu ajudei, tá bem? Eu ajudei. Ela pediu divulgação? Fui lá, divulguei. E quando eu pedi? Ela não me divulgou. Eu acho que ela não lembra disso porque quem bate, esquece. Mas quem apanha, lembra, tá, gente? Quem apanha, lembra. Eu lembro quando eu era criança, minha prima me deu um tapa na cara. Eu tava quieta, assim. Do nada, minha prima foi lá e pá na minha cara. Gente, eu lembro disso até hoje. Nós era criança, tá? Nós era adolescente. Aí, uma vez, né, depois de ver, já casada, mãe de filho, eu cheguei pra ela e falei bem assim, ó, prima, você lembra que uma vez você bateu na minha cara? Do nada, você chegou e picou o tapa na minha cara? Ela falou, hoje, tu tá doida? Eu lembro disso. Não, é o que eu digo, gente. O velho ditado. Quem bate, esquece. Mas quem apanha, vai lembrar a vida inteira. Não adianta. Minha irmã virou as costas pra mim lá no passado, quando eu precisei de uma simples divulgação e ela não tinha nem muito seguidor. Ela não me ajudou. Já essa irmã minha aqui, a Railane, que é a dona dessa casa, uma vez eu precisei, eu falei, mana, divulga aí nos seus status. Ela divulgou pra mim. Eu lembro disso até hoje. Ela botou nos status dela a foto, né? Falou, segue minha irmã aí, gente. E pronto. E ficou lá a divulgação dela, entendeu? Eu e essa irmã minha aqui, a dona da casa. É por isso que eu gosto mais dessa do que das outras. E eu sou sincera. Eu gosto de quem gosta de mim. Eu sou assim. Emeline Alves. Eu falo, né? A gente já tá com 37 minutos, vocês me perdoam. Mas o vídeo de ontem bombou, viu? O vídeo de ontem, meu amor, foi quase uma hora, 40 minutos. Mas o povo assistiu até o final. Porque assim, a gente tem um aplicativo que mostra. Muita gente não pode assistir, né? Pula o vídeo e parou. Mas o aplicativo mostra se o vídeo deu engajamento bom. E o vídeo de ontem deu 40 minutos e o engajamento foi bom. Aí hoje eu vou falar um pouquinho, né? Bora lá. Bora terminar aqui as perguntas. Minha pergunta é para você. Nossa, que coceira no nariz, viu? Zé, pobre. O que você almeja dessa vida? Jéssica Reis. Beijo, Jéssica. Então, mulher, eu almejo ter muita saúde, tá? É, primeiramente, ter muita saúde mesmo, porque sem saúde você não é ninguém. É, colocar Deus na frente dos meus planos. e o que eu almejo é ter uma casa própria. É colocar os meus filhos dentro de um teto para eles chamar deles, falar, é meu, é minha casa. Isso aqui é meu. É, foi minha mãe que conseguiu, foi minha mãe que trabalhou, foi minha mãe que lutou para ter isso aqui. E eu tenho um sonho, gente, de ter minha casa própria, porque eu não tenho. Eu moro aqui na casa da minha irmã, tá? Para quem não sabe, essa casa não é minha, é dela. ela cedeu para me morar, para me sair do aluguel, para me ajudar. Então, assim, eu sou muito grata à minha irmã. Ela me ajudou muito. Eu não pago aluguel aqui. Então, assim, eu sou muito, muito, muito grata à minha irmã. No que ela precisar de mim e eu puder ajudar, eu falo, eu puder, gente, porque a gente é ser humano. A gente não sabe se amanhã a gente vai poder. Amanhã eu posso estar numa cama de hospital, entendeu? Deus livre e guarde, tá? Repreendido, em nome de Jesus. Mas e aí? Eu falo, no que eu puder ajudar a minha irmã, eu vou ajudar, entendeu? Porque ela está me ajudando. Eu estou com dois filhos. Se eu estivesse pagando aluguel como eu estava, estaria as coisas bem mais difíceis para mim, que muitas das vezes eu já acordei. Quando eu não recebia de canal, tá? Eu acordava assim, eu olhava, meu Deus, o que eu vou fazer com duas crianças para poder trabalhar? O aluguel perto de vencer, eu só tinha, o dinheiro do auxílio era 400 reais na época e o dinheiro do auxílio só dava para o aluguel, eu recebia, já passava para a dona da casa, ficava com nada, com nenhum real no bolso e eu só me sobrevivia mesmo com o dinheiro do salão que eu trabalhava, que era como manicure, eu recebia todo final de semana, que a gente recebia sábado, né? Aí eu ia no mercado, comprava mistura, comprava isso, ia me virando, porque eu também não tinha geladeira, então não podia fazer feira de mistura, de verdura, não podia, e assim, minha gente, eu sou muito grata à minha irmã, muito grata à minha irmã mesmo. Você gostaria, não, esse aqui eu já respondi, porque você só veio colocar seus filhos na escola depois de tantos anos com eles estudarem? Gente, então, eu coloquei o Samuel na escola, Samuel tinha 4 anos, tá? Para quem não sabe, que fica me julgando aí, tá bom? 4 não, Samuel entrou na escola com 2 anos, 2, Samuel já frequentou creche, tá? Uma creche aqui na minha cidade chamada Castro Alves, Samuel depois, ele ficou 2 aninhos na creche, não ficou muito tempo, ele entrou com 2, não ficou muito tempo, saiu, depois com 4 ele entrou na escolinha, aí veio a pandemia, parou tudo, ele ficou sem estudar, aí agora, eu coloquei ele na escola, gente, Samuel sempre estudou, Samuel sempre estudou, minha gente, só que essa conturbação de separação, ele ficou um tempo sem estudar, por conta disso, mas quem me segue aqui no canal, vai ver, eu saindo cedo, levando o Samuel para o trabalho, eu voltando no meio dia, dando comida para ele, levando ele na escola, voltava para o trabalho, depois tinha que sair do trabalho, passar na escola, pegar ele, levar ele para o trabalho de novo, parem de me julgar, gente, dizer que eu nunca botei os meus filhos na escola, ninguém sabe da minha vida aqui por trás das câmeras, meu filho entrou na escola com dois anos, na creche, eu lembro muito bem, aí ele passou para, da escola, ele passou para, da creche, ele passou para a escola, que é uma escola chamada, Mário, Mário Andreasa, primeiro ele entrou na creche, depois ele entrou na escola, então assim, meu filho sempre estudou, gente, pare de estar me julgando, a Manu não, a Manu é a primeira vez que ela entra na creche, ela entrou lá em Maceió, vocês lembram, que não ficou, eu vim embora, e agora ela entrou aqui, que ela tem três anos, e eu acho que está super de boa, Manu tem três anos, ela tem tudo para aprender, tá, ela não está velha, ela está nova ainda, a Manu é super inteligente, então assim, está numa idade certa, para ela entrar na creche, então, meus filhos sempre, eu dei o melhor de mim, não adianta falar que eu nunca dei, e meus amores, eu acho que eu vou finalizar o vídeo, porque o vídeo está com 42 minutos, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa, para eu falar para vocês, que vocês perguntam muito, não me lembro mais, deixa eu ver, nosso cabelo está entrando aqui, e bom galera, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, amanhã eu vou voltar a gravar os meus vídeos de rotina, eu já estou bem melhor, está o dente, para quem perguntar do siso, gente, eu estou bem melhor, desinchou mais, eu estava inchado, minha cabeça não está doendo mais, está com ponto, quinta-feira o dentista falou para mim, voltar lá para arrancar os pontos, se não cair, ele falou, Gleice, se os pontos não caírem, você vem aqui que eu arranco, e depois que eu arrancar esse dente aqui, gente, eu tenho mais outro para arrancar, e também eu tenho mais uns para tratar, eu tenho um dente caro, esse dente da frente é bonito, meus dentes é bonito, só que eu tenho uns do canto, que está podre, tá bom? Eu tenho que mexer, eu tenho que fazer restauração nele, e se precisar, o do último aqui, eu vou arrancar também, porque ele está podre, e desde quando eu era casada, desde quando eu era casada, que eu tenho esse dente podre na boca, mentira, desde quando eu me casei, gente, eu tinha 15 anos, eu tinha 15 anos, esse dente aqui já era podre, isso aí, eu casei com 15 anos, o dente já era podre, eu vivi 10 anos casada, e o dente continua podre, eu separei, e o dente ainda está podre, eu vou cuidar dele agora, agora eu vou cuidar, eu estou bem focada na minha boca, porque a saúde bucal da gente, é muito importante galera, mas um dente podre, é normal gente, quem não tem um dente podre na boca, quem não tem um dente podre, minha filha, é porque tem dinheiro para cuidar, porque eu não tenho dinheiro não, para cuidar não, e eu gosto de um doce, eu sou a Maria Doceira, e é isso meus amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu falei para vocês, que comprei eletrodomésticos, comprei eletrodomésticos, estou muito feliz, estou doida que chegue logo, comprei um pela Casa Bahia, outro pela Magazine Luiza, outro pela Americanas, e pela Shopee, porque assim, eu vou pesquisando o preço, o lugar que está barato, eu saio comprando, minha amiga gente, me emprestou o cartão de crédito dela, para poder comprar um eletrodoméstico, só que não deu certo, eu fiz burrada lá, aí comprei, finalizei a compra, aí o dinheiro ainda não foi estornado, para a compra dela, eu estou até com medo, de ter que pagar esse dinheiro para ela, tá, foi 500 reais o produto, eu estou com medo de o dinheiro não estornar, eu pedi o cancelamento, eles me mandaram e-mail, dizendo que cancelou, que o dinheiro vai ser estornado, me mandaram e-mail, só que até agora o dinheiro não foi estornado, porque eu não consegui realizar mais a compra, pelo cartão de crédito dela, e eu estou assim, com medo do dinheiro não ser estornado, e eu ter que pagar o cartão de crédito dela, e ainda ter que comprar o meu produto, que eu estou precisando, e assim, eu estou com muito medo gente, ter que pagar duas vezes, e ela me emprestou o cartão de crédito, de coração, né, de boa vontade, é uma amiga minha, é minha comadre, é a madrinha da Manu, eu já mostrei ela aqui no canal, depois eu vou na casa dela, e vou mostrar para vocês, e é isso moiros, beijo no coração de vocês, que papai do céu abençoe a cada um, vou mandar esse vídeo para o canal agora, porque aqui é assim, bate e volta, aqui é vida real, e é agora que vai sair a bagunça, tá vendo, gente, beijinho, beijinho, amo todos vocês, até ele.